Olá, eu sou Ana Galberto e eu tô aqui pra contar pra vocês como que a gente aqui no Brasil se engaja nos 16 dias de ativismo contra a violência nas mulheres. Mas também pra dizer pra vocês que aqui no Brasil a gente também tem uma particularidade porque a gente junta os 16 dias com mais 5 dias em ativismo de combate ao racismo. Então a gente traz a questão étnico-racial junto com o combate à violência contra a mulher juntando 21 dias total de ativismo. E qual é a diferença disso nas nossas ações cotidianas de combate ao racismo e de combate à violência? Porque a gente não deve combater todos esses problemas, essas mazelas sociais durante apenas os dias de ativismo. Isso precisa ser um exercício cotidiano das organizações baseadas em FEC que são comprometidas com a equidade e com o mundo com mais justiça pra todas as pessoas. Então as nossas ações aqui no Brasil elas congregam essa temática e ela se junta ao tudo que as organizações têm feito durante o ano. E a gente aqui no Brasil tem tocado um projeto apoiado pela Acta Aliança de combate aos fundamentalismos e de promoção de justiça de gênero. Onde a gente quer fortalecer, a gente tem fortalecido as organizações que são filiadas à Acta Aliança e que são integrantes do Fórum Ecumênico Brasil. E que atuam a partir das suas identidades próprias, das suas ações locais, na promoção de justiça de gênero e no combate aos fundamentalismos. E a gente precisa entender o que são os fundamentalismos e como o fundamentalismo está na base dessas desigualdades e das ações de promoção de justiça que as organizações têm feito. E a gente precisa entender o que são os fundamentalismos e os fundamentalismos e os fundamentalismos têm feito. Obrigado.